A bola está rolando, começa Brasil e Austrália para você curtindo conosco aqui. Lá pelo lado esquerdo já disparou em velocidade querendo o toque na frente a Maurini. Dentro da área vai pintar o cruzamento, ela puxou para a perna direita. Fez o cruzamento, vem o toque de cabeça, a bola acabou passando por cima do travessão. Numa boa chegada da Rosana, o cruzamento veio do lado esquerdo, a bola acabou desviando nas águas. A bola ia encobrindo a goleira Barbieri, acabou indo pela linha de fundo. Você vê de novo, uma bola. Tinha ali a presença da formiga, vem o lançamento dentro da área, tentou fazer o giro. Opa! Foi para o chão a jogadora brasileira. Vamos ver de novo o lance? Na hora do giro. Para o outro ângulo. O toque de cabeça primeiro dá um zoom lá. Vamos ver se a seleção brasileira consegue trazer essa calma que a Meg está pedindo. A Austrália chega de novo pelo lado esquerdo, tentou bater para o gol, para a defesa da Andrea. Bateu de canhota, Caia Samen, numa enfiada de bola que passou ali pela Fabiana e agora uma defesa, um chute que não saiu tão forte. Ela tem que jogar o futebol coletivo. Vamos ver agora, com a Marta chegando ali na canhota, ela olhou para o meio da área, fez o cruzamento, pode ser agora, Cris bateu, a sobra para o Brasil, bateu por cima. A grande chance da seleção brasileira com a Rosana, numa escapada da Marta pelo lado esquerdo. Ela fez o toque atrás para a Cris, ela bateu mascado, sobrou em condição legal, tentou tocar por cobertura. A Rosana acabou saindo, ela pegou de bate pronto, de lado de pé, buscou o ângulo, mas a bola foi pela linha de fundo. Tem que voltar de novo ali a Esther, para acertar tudo, bobeira do Brasil, hein? Vem o toque, saiu fraco e a bola foi pela linha de fundo, um erro na saída de bola da seleção brasileira. Que bonito de novo, ele tentou o toque na frente, conseguiu, deu sorte, foi levando a Fabiana pelo lado direito. Inversão de jogada na frente, ela buscava o toque, Marta bateu no canto, bateu para fora. Pegou de prima a camisa 10 da seleção brasileira, na primeira finalização da melhor jogadora do mundo. Daí a Marta, tentou no cantinho, a bola acabou passando próxima da meta da goleira Barbieri. Marta acompanha, Maurini fez o toque no chão, para a Marta. Agora no mano a mano, a jogada especial da Marta, fez o toque na frente, para a Maurini. Ela buscou a linha de fundo, fez o toque atrás e agora bateu para fora. Mariana, pegou por baixo a Cristiane, pegou de primeira, a bola acabou subindo muito. Ela fez tudo certinho, ocupou o espaço dando um passe atrás. Esther, abre a jogada na direita, outra vez a chegada do Brasil, com a Fabiana. Olhou para a área, fez o cruzamento, a bola foi passando, tentou amortecer com o ombro. Está aí a Cris, pode bater com a perna esquerda, levou para o meio, a bola subiu de novo. Ainda a Cris, mais um balãozinho, dominou de cabeça, fez o toque na frente. Olha o Brasil chegando, Rosana, bateu, é gol! Gol! Do Brasil! Rosana abre a contagem para a seleção brasileira. Leda, na marca de nove minutos do primeiro tempo, numa jogada de raça da Cris pelo meio. Foi levantando a bola, foi tentando chegar para bater para o gol, conseguiu fazer o toque para a Rosana, que bateu sem chance nenhuma para a Barbieri. Um para o Brasil, zero para a Austrália. Leda! Conseguiu se colocar bem ali, entre as zagueiras australianas. Uma jogada da Cristiane, estava tentando dar o balãozinho para ela mesma, chutar o gol. Ela pegou a sobra, conseguiu tirar a... O roubo de bola do Brasil, ali pelo lado esquerdo, Rosana, já tocou rapidinho, com a Cris, para a Marta. Foi levando, agora na habilidade da Marta, fez o toque atrás, tentou por cobertura! Defesa da Barbieri. Mesmo assim o Brasil recupera a jogada aqui pelo meio de campo. Toque da Esther, ela pediu na frente. Formiga está pedindo também, vem o cruzamento dentro da área, vacilou a zaga, o toque para trás. É agora a Marta! Pegou de novo a sobra, a bola correu demais! Quase, quase que a Marta consegue o domínio dentro da área para fazer o segundo do Brasil. Vacilou a zaga da Austrália, a Marta tentou bater de prima, a bola ainda voltou para ela, mas não deu na hora da batida. Posta de bola volta para a seleção da Austrália, que tenta aqui pelo lado direito. Aí a Samantha Kerr fez o toque atrás para a Shepard. Boa, enfiada de bola, olha o perigo para a Austrália, fez o cruzamento, a bola passou por todo mundo! Não vem sendo uma boa apresentação da seleção brasileira daqui a pouquinho. Pediu a opinião da Leda, da Meg, que estão conosco e a Austrália vai tentando chegar, veio o toque por cobertura para fora! Devana perde outra chance incrível da seleção australiana. Se tivesse um pouco mais de tranquilidade, era só bater com carinho para fazer o gol de empate. Outro erro de posicionamento da zaga da seleção brasileira. Autorizada para cobrança. Veio a bola levantada na pequena área, vem o toque na brincadeira, bateu de qualquer jeito, chutou de longe, bate e rebate a Austrália, tentando a finalização quando encerra a partida Jenny Paltves! Tchau! 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 Tchau!